Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, a fibromialgia. Se você, ou alguém que você conhece, sofre com essa condição, este vídeo vai trazer dicas valiosas sobre como tratar e amenizar os sintomas. Então, fique até o final para não perder nenhuma informação. Como tratar ou amenizar os sintomas da fibromialgia? A fibromialgia é uma condição crônica que causa dor generalizada, fadiga e outros sintomas como distúrbios do sono e problemas de memória. Não existe cura, mas há várias formas de gerenciar e aliviar os sintomas. Medicação Analgésicos Medicamentos como paracetamol e ibuprofeno podem ajudar a aliviar a dor, Antidepressivos Alguns antidepressivos, como a duloxetina, podem ajudar a reduzir a dor e melhorar o sono. Anticonvulsivantes Medicamentos como a pregabalina e a gabapentina são frequentemente prescritos para aliviar a dor. Exercício físico Atividade aeróbica Atividade aeróbica, caminhadas, natação e ciclismo podem ajudar a reduzir a dor e a melhorar a função. Exercícios de fortalecimento Exercícios de resistência ajudam a melhorar a força muscular. Alongamento Práticas como yoga e tai chi ajudam a melhorar a flexibilidade e a reduzir o estresse. Terapias complementares Acupuntura Pode ajudar a reduzir a dor e melhorar a qualidade de vida. Massagem Ajuda a aliviar a tensão muscular e melhorar a circulação. Terapia cognitivo-comportamental TCC ajuda a gerenciar o estresse e a desenvolver estratégias para lidar com a dor. Mudanças no estilo de vida Sono de qualidade Manter uma rotina regular de sono e criar um ambiente propício para descansar. Alimentação saudável Uma dieta balanceada pode ajudar a manter a energia e a saúde geral. Redução do estresse Técnicas de relaxamento, como meditação e respiração profunda, são essenciais. Suporte e educação Grupos de apoio Participar de grupos de apoio pode ajudar a compartilhar experiências e encontrar suporte emocional. Educação Aprender mais sobre a fibromialgia pode ajudar a gerenciar melhor a condição. E aí, pessoal, gostaram das dicas? Esperamos que essas informações ajudem você a encontrar maneiras de lidar melhor com a fibromialgia. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, comentar aqui embaixo e seguir nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Até a próxima! E aí, pessoal! E aí, pessoal!